Olá, eu sou o Henrique e no Terça-feira Fight dessa noite só vamos falar de coisas bem estáveis, pois o Asics Geo Cayano 30 enfrenta o Vungo V6 da New Balance. Essa aqui é uma dupla que ocupa o topo da lista de tênis de corrida quando o assunto é suporte e estabilidade, que normalmente vem acompanhado de um peso mais elevado, acima de 300 gramas. Cada marca possui sua própria tecnologia de suporte e em ambos os casos o resultado é bem mais estável do que técnico da seleção masculina de futebol. O ajuste do Cayano é muito bom, enquanto que o Vungo escorrega um pouco no calcanhar, nota 8 para o Asics e 7,5 para o New Balance. Para minha surpresa tivemos um empate com nota 8,5 em conforto e amortecimento, mesmo com espumas concorrentes e altura de entressola diferentes. Mesma surpresa em experiência de corrida, onde eu não consegui distinguir um do outro enquanto usava os dois ao mesmo tempo, ambos confortáveis, estáveis e com bom retorno. Empate em nota 8. Nenhum desses dois é lindíssimo, mas as cores do Cayano ornaram um pouco melhor. Em estilo é nota 7,5 para o Asics e nota 7 para o New Balance. Mas a coisa de escola mesmo é em custo-benefício. Já dá para encontrar o Cayano 30 a 850 na Centauro, enquanto o Vungo V6 segue em 1.200, muito caro. Nota 8,5 para o Asics e nota 7 para o New Balance. E para a surpresa de zero pessoas, o vencedor desse episódio de Terça-feira Fight é o gel Cayano 30, que depois que a Asics fez essa harmonização facial na nova versão, tornou-se o número 1 da categoria. Não tem música mais estável e tranquila do que essa do Chicago. Fight A Laneca A Way haben A Barba A Larba A Laba A Laba A Tceğim Explora A Laba Mara ArraSON A Laba A Laba inspirada A Laba